O golpe do mototáxi que vai buscar o cartão de crédito supostamente clonado na casa da vítima é o mais atual. Eles ligam dizendo que teve uma compra e que seria suspeita, o cliente fala que obviamente não fez essa compra, então eles avisam que o cartão foi clonado e que uma pessoa vai passar na residência para pegar o cartão e a senha para ser destruído pelo próprio banco. Porém, isso aí é mentira, é o golpe, que as pessoas têm que estarem bem espertas para não cair. O golpe não é novo, explica o delegado. Ele já vinha sendo aplicado em outras regiões do país. Também foi aplicado em Curitiba, em Guarapuava, no norte do estado, em vários locais. Aqui em Pato Branco também. Tivemos nos últimos dias aí uma pessoa que chegou a perder 5 mil, a outra 7 mil, e também tivemos pessoas que no meio do golpe perceberam do que se tratava e acabaram não caindo. As pessoas devem ficar atentas. A pessoa que recebe a ligação tem que estar muito esperta, tem que estar bem diligente, porque o banco não faz esse tipo de ligação e não manda ninguém na sua residência para buscar cartão, principalmente com a senha. O banco, quando tem algum problema, ele pede para a pessoa ir no banco. Então, algumas pessoas já viram que é golpe, já se ligaram nisso e não estão caindo. Porém, outras ainda estão sendo vítimas desse golpe.